Campanha Outubro Rosa, que chama a atenção para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Ficar atenta a qualquer alteração nos seios e realizar os exames com frequência aumentam as chances de cura em caso de doença. Procure fazer o seu exame seriado anualmente, mamografia e ultrassom se necessário, para que faça um diagnóstico precoce. O câncer não tem como prevenir, mas temos como curar. Quanto mais precocemente você faz o diagnóstico, mais a probabilidade de cura existe. Portanto, é um movimento de conscientização, de mobilização para despertar as nossas mulheres, principalmente acima de 40 anos, para fazer esse exame sistematicamente todo ano. Mas é importante que a mulher precisa começar a cuidar dessa saúde bem antes dos 40 anos. Depois dos 40 tem que intensificar ainda mais, viu? Bora para o intervalo rapidinho.